Explorando o espaço com Python, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma maneira bem legal de analisar os dados do telescópio Kepler pra gente procurar planetas, possíveis candidatos, né, a suportarem vida, e eles também. A ideia desse vídeo, eu tenho que dar os créditos aqui, né, tem que ser justo, eu peguei desse curso de Node aqui. Então, esse pessoal é o que eles ensinam a fazer, basicamente, essa análise que eu vou mostrar pra vocês, só que com JavaScript, né, com Node. Não é muito minha praia, apesar do curso ser excelente, o desenvolvimento web, né, back-end, front-end, não é muito minha praia. Mas, né, se tiver alguém aí que tem interesse em conhecer, recomendo esse curso aqui, muito bom, didática, excelente. Voltando aqui, já importei aqui as bibliotecas que eu considero padrão. Acho que a gente não vai usar nada de NumPy, nem de Metplotlib, nem de Ciborne, mas isso aqui, enfim, é o que eu chamo de padrãozão meu aqui. Então, eu sempre importo, vai aqui, né, mais pra frente, eu sismo de criar algum gráfico, ou fazer algum cálculo mais complexo. Então, já tá tudo aqui. Esses aqui são os links importantes, que eu coloquei aqui, né, deixa eu fechar esse aqui já, já mostrei pra vocês. Esses links aqui, são esses aqui de cima, menos esse aqui, esse aqui é o único que tem em português, né, falando o que é um exoplaneta. E agora, começar aqui, Data Resources, aqui, a gente tem que vir aqui, ó, COI Table, e pronto. Isso aqui, tudo que tá aqui, são dados do telescópio Keppel. E pra gente fazer o download disso, a gente vem aqui em Download Table, já tá marcado como CSV Format, aí só vem aqui em Download Table. Vocês vão fazer o download dessa tabela aqui, vocês vão colocar o arquivo CSV no mesmo arquivo do seu Jupyter Notebook, né, que foi o que eu fiz aqui, tá aqui. Então, coloquei aqui, tá vendo, chamei de Keppel, renomeei, veio com outro nome diferente, chamei de Keppel pra fazer esse vídeo aqui agora. E pronto. Ah, e se vocês tiverem alguma dúvida, eu coloquei aqui, tá vendo isso aqui, ó, significado das colunas, né, o que cada coluna significa. Isso aqui é View Documentation, vocês conseguem ter a documentação de todas essas diversas, dezenas de colunas aqui, ó, View Data Column Definitions. Vocês vão chegar nesse lugar aqui, onde tem a descrição de cada coluna. Já coloquei o link aqui certinho, né, então, no caso, é só clicar, vou colocar na descrição também, mas se quiser explorar, né, o arquivo, é só vir aqui, Documentation, e, enfim, tem outras opções aqui também. Então, aqui, esses dois aqui são o mesmo, vou fechar esse, e fica esse aqui que é a mesma coisa. Então, pronto, então, caso a gente tiver alguma dúvida, de algum nome, de alguma coluna, tem isso aqui. Tem o que dizer também, com isso, nada, 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 nada de astronomia. Então, enfim, se tiver alguma pessoa que entende mais do que eu aqui, conseguir, enfim, mais opções de análises, enfim, coloca nos comentários aí, que eu vou adorar fazer uma parte 2, talvez, porque eu sou um curioso, mas não entendo nada, então, fica mais como uma atividade. Vocês vão perceber que, do ponto de vista do Python, é bem tranquilo, é bem simples, é mais, enfim, um vídeo de curiosidade mesmo, né, pra gente conseguir explorar esses arquivos aqui. E uma vez que a gente tiver, enfim, feito o download desse CSV, o arquivo que vocês vão chegar a esse aqui, ó. Então, vocês vão perceber que a tabela mesmo, ela começa aqui embaixo, tá vendo o nome das colunas, e aqui tem tipo, como se fosse uma legendinha, deixei marcada aqui as colunas que nós iremos utilizar, mas é só pra mostrar pra vocês o modelo do material que a gente vai trabalhar. E aqui são dezenas de colunas, ó. Se não me engano, são 49 colunas no total. Isso a gente vai ver agora. A gente vem aqui, desce, chama Kepler, né, a gente coloca o pd.readcsv, pra fazer a leitura do arquivo CSV, que a gente colocou lá na mesma pasta, né. Então, como eu renomeei aqui pra Kepler, então eu vou chamar de kepler.csv. Posso começar a digitar, apertar o tab, completa pra mim. Só que, vou escrever aqui, Kepler, pra fazer a leitura. Vai dar erro, já vou mostrar pra vocês o porquê. Pronto, deu erro. O motivo é por causa disso aqui. Vocês estão percebendo que tem toda essa legenda, tem essas linhas. Então, o arquivo com as colunas, ele já não começa aqui na ponta, né, no número 1. Tem todo esse gap aqui, dessas informações, que não serão lidas pelo pandas. Então, o que a gente pode fazer? Enfim, temos duas opções aqui que eu consigo enxergar. Excluir, eita, excluir da linha 53 pra cima, ou a gente pode fazer esse filtro no próprio pandas. A gente vem aqui e coloca um vírgula, header, né, seria o cabeçalho ali de onde a gente começa. E 53, deixa eu ver se é 53 mesmo. 53. Então, o que a gente processa agora? Pronto, fez a leitura. Então, o que agora nós sabemos? Nós temos 9.564 planetas. Nós temos 49 colunas diferentes. 49 colunas com informações diferentes. Bora dar uma olhada aqui agora. Informação dessas colunas. Então, kepler.info Aqui a gente já consegue perceber que tem várias colunas com dados faltantes, né? Aqui tem coluna que não tem nenhum dado, nenhuma informação. Então, a gente vem aqui agora kepler.snull.sum Pra gente ter essa visão aqui mais detalhada Da soma dos valores nulos de cada coluna. Então, vai aparecer uma, enfim, uma mensagem, vamos dizer assim, né? Parecida com essa, só que fazendo a contagem dos números nulos por coluna. Então, aqui essa kepler name, nós temos 6.893 dados nulos. Qualscore também, 1.510 e por aí vai. Então, agora que nós temos essa informação, a gente já consegue começar a trabalhar. E pra gente filtrar aqui quais são os planetas com possibilidade de vida, a gente tem que vir aqui e ver o seguinte. Esse COIDISPOSITION aqui, pra saber o que significa... Esse aqui tem COIDISPOSITION e PIDISPOSITION. Olhando esse aqui, COIDISPOSITION, pode vir aqui. Então, CTRL-F, COIDISPOSITION. Esse aqui tem a descrição do que significa a coluna, tá vendo? Então, se quiser pegar mais detalhes, aí tem... Tá tudo muito bem explicado. Tá em inglês, né? E se você não entende inglês, vai ter essa dorzinha de cabeça aí no início. Mas, tá muito bem explicada a documentação. Então, o COIDISPOSITION... Vamos ver aqui o seguinte. Deixa eu primeiro copiar o nome dessa coluna aqui, pra ele não ficar perdendo muito tempo. Estou vendo aqui, é Kepler, né? Isso. COIDISPOSITIONS... E o NIC. Vamos pegar a quantidade de informações diferentes. Então, nós temos três opções, né? Os que são confirmados que são planetas, os que são candidatos e os que são falso-positivos, né? Tem esse dado, esse arquivo aqui também, que é até da própria NASA, onde eles explicam bastante. Esse aqui é um texto bem fácil de ler, o contrário desse próximo texto aqui, ó. Esse aqui é importante, é bem chato de ler isso aqui. Mas, esse aqui é da NASA, né? Que fala que... Tem até o título legal aqui. Se estamos sozinhos no universo e coisa e tal. E eles desenvolvem um raciocínio aqui pra baixo. Deixa eu voltar pra cá. Então, nós temos essas opções. Então, pra gente filtrar se o planeta, ele é possível de ter vida nele ou não. Então, a gente primeiro, a gente tem que ter certeza que a gente tá trabalhando com o planeta, né? Então, vamos aqui, ó. Kepler. Kepler. Kodispositions. E a gente quer apenas o que estiver como confirmado. Pronto. Isso filtrou. Das 9.564 linhas, nós filtramos apenas os que são confirmados. Caiu aqui pra 2.669. Outra coisa que agora a gente vem pra esse aqui, que é o texto difícil, chato de ler, que eu falei pra vocês aqui. Até fala também uma revisão, né? Uma análise aqui sobre os melhores candidatos, os melhores planetas candidatos a terem vida, a suportar a vida, serem habitáveis ali. Então, se a gente pular aqui pra baixo, pulando toda essa falação aqui, nós temos essa informação. Lembrando que lá no curso de Node também, se você quiser aprender direitinho como analisar isso com JavaScript, um bequinha de vácuo naquele curso, não ganho nada, tá? Estou recomendando porque eu tirei essa ideia desse vídeo, daquele curso lá. Então, aqui ó. O que é essa informação aqui? É da quantidade de luz que um planeta recebe. Então, se um planeta, de acordo com os estudos feitos aí, enfim. Se um planeta, ele recebe uma quantidade de luz 1.11 vezes maior do que a Terra recebe do Sol, basicamente, é muito difícil de ter vida lá naquele planeta, porque ficaria muito quente. E se... Mais aqui pra baixo aqui, deixa eu ver onde é que tá. Aqui ó. Então, se recebe 1.11 vezes a mais, fica muito quente. E se recebe 0.36 vezes menos, fica muito frio. Então, pra o planeta ser habitável, esse dado de informação, de quantidade de luz que o planeta recebe, tem que estar entre 0.36 e 1.11. Então, a gente tem que colocar isso aqui agora. Então, a gente coloca essa informação aqui entre parênteses. A gente coloca aqui I, né? Então, nós queremos que seja um planeta. A informação que a gente tá colocando agora é isso. Nós queremos que essa informação, esse data frame que vai mostrar aqui pra gente agora, que tá mostrando, né? A gente quer que seja um planeta e que... Kepler, né? O que que significa isso aqui agora? Se a gente voltar aqui, nós temos esse aqui que a gente já selecionou, o Coid Exposition, né? Que é se tá confirmado que é um planeta ou não, enfim, coisa e tal, que a gente acabou de fazer. E o próximo é esse aqui, ó. Insulation Flux. O fluxo ali, né? Fluxo de insolação, não sei se seria essa a tradução pé da letra, mas seria o Insulation Flux. Então, aqui, pra gente fazer isso, é só a gente vir COI... Deixa eu voltar lá. COI Insol. COI, underline, Insol. Tem que ficar menor que 1.11. Vamos rodar esse aqui. Pronto, daqueles dois mil e tanto, já caiu pra 41, né? E também tem que ser maior. A gente repete esse aqui. A gente coloca o I, né? CTRL V. COI Insol. Aqui já tem que ser, a gente tem que mudar esse aqui agora, maior que 0.36. Então, daqueles 41, pulou pra quanto? 32. E tem mais uma questão aqui, que é essa aqui. Quer ver? Tá mais aqui pra baixo. Então, tá aqui. Tá lá pra baixo no documento. Aqui, ó. Esse aqui seria o raio, né? Do planeta. Então, o planeta, ele não pode ser muito grande também. Então, pra esse planeta ser considerado habitável, um dos parâmetros, um dos requisitos é Esse planeta, ele não pode ter mais do que 1.6, o raio da Terra, né? Vezes, né? O raio da Terra. Então, a gente volta aqui. Bora colocar esse negócio aqui na linha de baixo. Vai ser Kepler. Kepler. O nome do outro lá é qual mesmo? Deixa eu ver aqui. É COI P. RED. RED. De radius, né? De raio. Então, a gente volta aqui. COI P. RED. RED. É isso aí. E tem que ser menor que 1.6. Então, aqui a gente processa. Então, pronto. Fizemos esse filtro, né? De 9.564 planetas. Planetas, não. Opções. Nós filtramos. Foi ali para os planetas confirmados, né? Aqui, que foi esse aqui. Planetas confirmados. Depois, nós filtramos aqui só os que possuem, que recebem, né? Luz abaixo de 1.11 vezes a quantidade de luz que a Terra recebe do Sol. E depois, nós filtramos a quantidade de luz superior a 0.36, a quantidade de luz que a Terra recebe do Sol. Então, tem que estar entre esse range aqui, de 1.1 e 0.36. E um outro parâmetro, né? É esse aqui, que também não pode ser muito grande, né? Tem que ter no máximo 1.6 vezes o tamanho da Terra. E nós chegamos nessa conclusão aqui. Que tem esses 8 planetas com condições de terem vida. E outra coisa que a gente pode fazer aqui também, só para dar uma graça. Vou chamar de candidatos. Candidatos, aqui, candidatos. A gente pode filtrar agora esse aqui, que é bem famoso esse planeta aqui. É o Kepler-442b. Então, vamos fazer o filtro. Candidatos. Que aqui vai ser o Kepler-Name, né? Que a gente vai procurar. Kepler-Name. E a gente quer o Kepler-Name igual a esse aqui. 4.4.2b. Para a gente ter uma visão clara, né? De todos esses dados. Porque tem esses 3 pontos aqui que limitam a nossa visualização de todas as 49 colunas. Então, a gente coloca esse ponto T aqui no final. E pronto. Nós temos agora a visualização de todas essas... Todos esses dados. Todas essas informações. Então, quem tiver um conhecimento maior disso, pode brincar bastante. Que tem muita informação aqui. Se bateu a dúvida, o que uma coluna dessa aqui significa. Vamos com esse COIN SOL aqui, por exemplo. Vai lá na informação aqui. Dá um CTRL-F. Cola COIN SOL e lê o que significa. Insulation Flux, etc e tal. Então, beleza. E... Ah, tem mais alguma coisa. Que é esse link aqui, ó. Tá vendo? Esse que a gente acabou de selecionar. Qual que foi mesmo? O Kepler-442b. Kepler-442b. Ele tá aqui nesse... É um link que também tô deixando lá. Que faz uma análise, né? Não é um catálogo dos exoplanetas, né? E tem outras informações também. Deixa eu fazer aqui uma. Não. É o... 442. Kepler-442b. Vamos ver se a gente clicar. Se aparece alguma coisa aqui. Mais informações desse planeta. É, tem algumas informações aqui também. Eu não tinha visto isso aqui ainda. Mas é bem legal. Aí. Vai carregando mais. E outra coisa também... É... Tem outras... Outros dados aqui também, né? Aqui do próprio site da NASA. Tá vendo? Ele é mais largo do que a Terra. É um planeta rochoso. É... A gente consegue ver aqui um preview do sistema. Consegue ver ele em relação à estrela aqui, sabe? É bem legal. Bem interessante. Tem uns dados aqui também do planeta. Bem interessante. Então, para os amantes de astronomia, fica a dica. Em relação ao Python. Foi bem tranquilo, né? No caso, a gente tá fazendo uma análise bem simples aqui. É mais um filtro, né? A gente tá fazendo um filtro com Python. Selecionando as informações que a gente quer. Com os dados que a gente quer. Com base nesse artigo aqui. Tem muita outra coisa aqui, ó. Olha o tanto de informação que tem. Então, se... É bem grande. Aos curiosos, recomendo a leitura. E vocês terão quase 10 mil planetas, né? Informações dados, né? Não planetas. 9.564 informações para avaliarem e analisarem. Então, é isso. O vídeo de hoje é esse. Um abraço. Até mais. Tchau.